Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Aqui é Cícero Alencar do canal Faça Você Mesmo Chinelos Decorados. Gente, esse vídeo é um vídeo rapidinho, daqueles meus vídeos rápidos, tá? É uma dica e ao mesmo tempo eu quero fazer uma enquete com vocês. Olha só, a primeira coisa que eu queria, gente, falar com vocês é sobre um comportamento que eu percebo em alguns artesãos e que eu acho lamentável. Como assim, Cícero? Gente, eu acredito no bem e eu acredito que todo bem que a gente faz para os outros, eles voltam para a gente. E o mal também, tá? É a lei do retorno, tá? Então, assim, o que a gente faz para o outro, ele volta para a gente, o universo, ele devolve para a gente. Então, se a gente faz o bem, o bem retorna para a gente. Se a gente faz o mal, o mal também retorna para a gente. O que é que eu percebo em alguns artesãos, não só na nossa área de chinelos decorados, mas em outros também, é que parece que alguns artesãos, eles têm medo de elogiar o trabalho do outro, de compartilhar o trabalho do outro, de contribuir, de dividir os conhecimentos que tem para os outros. Porque achando que se ele fizer isso, as pessoas vão preferir o trabalho dos outros e não o seu. Eu queria dizer para você que isso é uma grande bobagem, porque, primeiro, o mundo é para todos. E tem espaço para todos, em todas as áreas. E outra coisa, o que é seu, que foi determinado por Deus e por o universo para ser seu, não pode ser de mais ninguém, porque ele já foi determinado para você. Então, assim, essa coisa de ficar, não querer compartilhar o trabalho do outro, às vezes não querer dar crédito para o trabalho de outro artesão, às vezes não divulgar, não elogiar, então, isso é mesquinho. Então, vamos entrar numa corrente do bem, numa corrente de pessoas que se ajudam, numa corrente de pessoas que querem o crescimento do outro, de pessoas que não são inseguras a ponto de guardar o trabalho do outro, às sete chaves, ou não querer dividir os conhecimentos com medo que o outro tome seu espaço. Vamos fazer uma corrente de pessoas que querem crescer, mas querem crescer junto com os outros. É assim que eu faço. Eu adoro compartilhar os trabalhos das pessoas que fazem os chinelos com os meus vídeos. É tanto que na minha página hoje em dia, no meu perfil, acho que eu divulgo mais o trabalho, os chinelos das minhas seguidoras do que os meus, porque eu acredito que o que é bonito tem que ser valorizado, tem que ser compartilhado. E eu não tenho medo que ninguém venha a pegar encomendas no meu lugar, porque o que tiver que ser da pessoa vai ser dela. Eu faço o meu trabalho. Eu criei esse canal para dividir os meus conhecimentos, que eu poderia muito bem guardá-los só para mim, mas eu não quero guardar só para mim. Eu quero que outras pessoas também desenvolvam o seu talento. Eu quero que outras pessoas também possam criar coisas maravilhosas, possam vender, possam divulgar, possam compartilhar, porque eu acredito nisso. Isso para mim é uma missão. Isso para mim é muito mais do que simplesmente fazer um canal para poder ganhar algum dinheiro do YouTube. Não, isso é uma missão minha. Certo? E eu gosto de dividir o que eu sei. É tanto que eu criei outro canal também, coisas que eu sei, porque Deus me deu tantos dons que eu quero compartilhar, que eu quero dividir com alguém isso. Então, até tem o meu canal, vou acabar divulgar coisas que eu sei. Eu vou deixar o link aí do lado, para que vocês também possam ir lá. Quero compartilhar muitas coisas com vocês. Tá bom? Mas eu queria deixar essa dica com vocês. Não tenha medo de compartilhar o trabalho dos seus colegas, de elogiar, de colocar às vezes na sua página, de compartilhar e dar os créditos, tá bom? Porque o que você quer para você, faça com os outros. Você não gostaria que fizessem isso com você? Então, comece fazendo pelo outro, tá bom? Mas eu queria deixar um inquietezinho aí com vocês. Gente, dizem uma frase que ninguém ama aquilo que não conhece. Não é verdade? E a gente só pode amar alguém quando a gente conhece. Eu sei que vocês já conhecem um pouco de mim, de tudo que eu tenho falado, de tudo que eu tenho ensinado, daquelas, um pouquinho que eu falo durante os meus vídeos. Mas eu gostaria de fazer um vídeo me apresentando, que eu nunca fiz. Apresentando quem é Cícero Alencar, a minha história, as coisas que eu já aprendi, as coisas que eu já vivi. Então, eu estou pensando de fazer um vídeo, tá? Me apresentando, contando um pouco da minha história, de onde eu nasci, de onde eu vim, o que eu já fiz, o que eu acredito, quais são os meus sonhos, quais são os meus planos. E eu gostaria de saber o que é que vocês acham disso. E eu queria que, além de vocês responderem a enquete que eu vou deixar aí, se vocês querem que eu faça um vídeo sobre mim, sobre a minha história, eu queria que vocês também deixassem nos comentários perguntas que vocês gostariam de saber de mim. Perguntas. O que é que você quer saber de mim? O que é que você tem curiosidade para saber sobre a minha vida? Porque, dependendo do que vocês comentarem, do que vocês perguntarem, eu posso fazer um vídeo respondendo a essas perguntas. Lógico, né, gente? Desde que sejam perguntas sensatas, bom senso, né? Que eu acho que é importante isso. Eu respondo para vocês, tá bom? Então, esse vídeo é sobre isso. É chamar a atenção para a gente fazer uma corrente do bem e se ajudar como artesãos, como artistas que nós somos. E também, para fazer essa enquete, o que é que vocês acham de eu fazer um vídeo me apresentando. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários as perguntinhas de vocês, tá bom? Quem gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Um grande beijo. Fica com Deus. E até um próximo vídeo.